Olá turma, se você nunca viu meu canal, muito prazer, meu nome é Carlos, sejam todos muito bem-vindos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as suas notificações dos meus vídeos, beleza? Bom turma, hoje eu vou falar de uma série do HBO Max chamada Exposta. O que destaca essa série das outras é o fato de que a narrada te traz pra frente, ou seja, a começa do final e vai voltando até o começo. Um pouco parecido com aquele filme Irreversível, também tem essa proposta. A história narra a amizade entre Matt e Marion, duas amigas que acabam tendo a vida exposta por um vídeo sexual. Porque uma delas faz um relacionamento sexual e esse vídeo é exposto. Então tudo o que gira em torno da vida dela e da amizade delas acaba caindo por terra. E aí a gente vai vendo em torno dos episódios da série, tudo o que levou elas até aquela destruição da amizade delas. Então essa série pra mim, ela entra naquela questão da reflexão. De como a gente pode confiar nas pessoas e de qual o perigo da exposição. Porque a gente vive numa sociedade hoje em que tudo é exposto, tudo é visto. A gente liga um computador, a gente já pode comunicar com outra pessoa, liga o celular. Então, dependendo do que vazar, pode destruir a vida nossa, minha, sua, de todo mundo. E isso é crime, porque exposição de imagens é crime. Então, de um modo geral, eu achei a série ok. Ela é uma série jovem, infantil, juvenil, como se fosse uma espécie de mariação americana. Tem ali as festinhas, tem ali os diabos do computador. Tem um determinado momento que uma mulher e um cara fazem ali uma webcam. E aí, a mulher começa a confiar no cara, o cara vai e fica babaca com ela, em tudo. Então, para essa série exposta, eu vou dar nota 6. Não vou dar uma nota muito alta, mas eu acho que vale a pena a gente conferir até pelo estilo de narrativa e pela mensagem que a série quer passar. Uma mensagem de tomar muito cuidado com quem a gente conversa na internet e tomar cuidado também com o que você fala na internet e quais as consequências disso. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as suas notificações. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.